Olá pessoal, boa tarde. Hoje é dia 4 de novembro de 2020, 14 horas. Estou aqui fazendo esse pequeno vídeo sobre a Tucson 2.0, 36 válvulas, manual. Eu vejo alguns vídeos que o pessoal coloca e eu vejo algumas particularidades que eles falam. Também estou colocando aqui agora um também para falar sobre esse carro que todo mundo fala, que é um tanque de guerra, realmente muito forte, muito robusto, realmente é. Mas temos que lembrar sempre que temos que fazer as manutenções preventivas. Estou com essa aqui há quatro anos, já rodei 59 mil com ela e ela realmente não dá problema. Ela tem muita força, muita robustez. Pode ver ali, 159 mil rodadas. Peguei, ela tinha 100 mil. Então é um carro excepcional pela altura do solo, mesmo ela não sendo 4x4, ela passa em muitos locais com atolito, com facilidade, por ela ter as rodas grandes, largas. E é um carro muito bom para a estrada de chão, principalmente. Mas algum detalhe que eu vou falar aqui é sobre algumas coisas que o pessoal estava falando, que fala sobre o consumo. A gente vai falar também sobre o consumo dela rapidamente. Ela não é econômica, mas é um carro excepcional para o tamanho e para o porte dela. Ela, a minha manual, a minha manual, eu ando assim a 110 na estrada, eu consigo fazer. 10,5, 11. Eu viajo muito esse Brasil com ela aí. Na cidade, ela fica mais baixa. Fica entre 6, 7,5. Dependendo ali, a hora que você for fazer a mudança das marchas dela, com a rotação dela ali no momento necessário. Mas é um carro excepcional, não tenho o que reclamar do consumo dela, tendo em vista o porte do carro e a robustez do carro. Aqui eu vou falar um pouco sobre isso aqui, né? Que falam que ela, em cima de casca, fica feio e tal. Realmente é. Essa parte pega mais contato com o sol, né? Ela fica de cascana ali, mas aí o pessoal geralmente manda colocar ali o envelopamento e tal. Fica legal. As partes aqui da maçaneta dela, eu coloquei essas partes aqui, ó. Bromada, né? Coloquei na porta também, na lateral, porque para combinar, né? Já que ela tinha um estribo também, então eu coloquei. Aqui está o retrovisor dela, também protegendo o retrovisor. Né? Então, não tenho o que reclamar do carro, não sei de carro. Realmente tem robustez. Mas essas coisas assim, geralmente vai acontecer, né? De arranhado. Eu ando muito com a mina na estrada de chão, na estrada de chácara. Então ela fica ali, arranha a lateral dela ali. Mas, sobre essa altura do solo, é uma altura muito boa, né? Você consegue andar em muitos locais com ela, porque outros carros a gente não consegue, tendo em vista a altura do solo. E com ela você consegue. Aqui, ó. Pode ver, eu coloquei aqui, ó, essas capinhas de acrílico. Ela vende nessas lojas do Mercado Leve, vende em todo local por aí. Mas ela, se não colocar, ela fica. Olha aqui, a parte de dentro aqui da porta, você pode ver que está aqui, ó. Ela está aparecendo aqui, essa parte aqui, arranhada. Então, se fizer um envelopamento, o negócio fica legal, fica bonito. Mas aqui, ó. Coloquei aqui, ó, umas maçaneiras nas quatro. O jogo completo fica 116 reais. Eu comprei até casa, que eu já vi de 78 reais, né? E fica legal. Aqui, ó, do retrovisor. Fica bonito. E combina aqui com a lateral dela, que também tem o mesmo. Tem esse friso aqui, cromado. Aqui, essa parte aqui embaixo do estribo, é legal, é bonito. Só que você perde um pouco na altura. Tem que lembrar que ela é bem alta, né? E aí, quando você usa o estribo, esse aqui dá uma diferença de 8 a 9 centímetros. A menos, né? De altura do solo. Então, se você não tiver cuidado, ele vai realmente ter o contato com o solo. Vai bater, pode amassar. Só que ele é muito duro, é resistente. É muito bom ele. É uma marca boa, né? E ele é resistente. Tem muitos tipos. É uma forma tubular, né? Esse aqui já não é tubular. Mas ele cumpre as finalidades. E outro negócio também que eu queria mostrar, é o pneu que eu uso nela. Eu vi uma pessoa, Dona Dilma, falando sobre o pneu. Eu uso um pneu que eu comprei na época, né? E eu não sabia que ele seria tão bom. Inclusive, quando eu comprei ele, há dois anos atrás, ele foi mais básico que o pneu que eu usava no Siena. Que custava o do Siena. R$ 478,00 e ele custou R$ 418,00. Ele é essa marca aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Está aqui. Para pesquisar por aí. Veja pessoalmente. É uma loja que tem esse like, né? Ele é o... Especificação correta. 2, 3, 5, 6, 10, 16. Está aqui, né? Ele é 100H. Alguma outra especificação que vem ali. Mas ele demora a gastar. Como pode ver aqui, é um pneu que não parece que gasta. Até hoje nunca furou nenhum dos 4. 2 anos. Rodei bastante mesmo com ela. É um pneu de alta resistência. Ele vem falando aqui que é radial. É RP18. É alguma especificação que eu não conheço, né? Que alguém possa falar aí. E... É ótimo o pneu. Uso nela. Não teve nenhum problema até agora. Esse é meu gatinho, pessoal. Ela está ali embaixo, aproveitando aqui a cancha e está miando ali. E outra coisa que eu ia mostrar também. Que é algo que faz muito barulho. É isso aqui. O pessoal reclama, né? Essa tampa aqui do porta-bagageiro dela. Essa bagagem aqui atrás. Que ela fica encaixada aqui, né? Nessa posição. Que todos conhecem. Que tem truxo. E ela cobre as bagagens. Que é para evitar a pessoa viajando. De uma freada brusca, um buraco. Alguma coisa que aconteça. Se essa bagagem esteja aqui atrás. Seja arremessada na pessoa lá dentro do carro. Nos bancos do carro. Então, quando eu sei que eu não vou carregar nada aí. Eu deixo sem. Deixo esse protetor aqui guardado. Que é ele que faz barulho. Geralmente ele fica fazendo barulho ali atrás. E eu já não uso. Então, é silêncio mesmo. Não faz barulho nenhum. Aí eu sei que eu vou viajar. Eu vou levar algumas coisas aí. Eu vou fazer uma compra. Colocar algo aqui atrás. Eu vou levar. E coloco, né? Só para fazer esse transporte. Caso contrário, eu tiro e deixo ele guardado. Carrego sempre aqui água, né? Um recipiente possível de água. Que às vezes ajuda algumas pessoas que estão na rua. E com o carro. Pregado por falta de água. Isso é interessante, mas é verdade. E outro negócio que eu queria mostrar aqui. É essa tampa aqui. Esse vidro aqui traseiro. Que como nós sabemos, né? Que eles abrem. Esse vidro aqui pequeno. Ele tem as duas aberturas, né? Tem a abertura da tampa do porta-malha e o vidro, né? Que é esse aqui. Nós sabemos que ele abre. Mas aí eu estava querendo mostrar o seguinte. Que nunca é bom deixar ele descer com toda a força e bater. Como eu vi um vídeo de um amigo nosso fazendo. Ele deixou bater. Essa aqui aconteceu. O ex-dono dela. Ele deixava bater. E o que aconteceu? Trincou aqui por dentro. Porque como ele bate, né? E tem aqui esse parafuso aqui de fixação desses braços aqui. Então, ele bate com força que aconteceu. Aqui pode ver que está aqui rachado. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem aqui uma rachadurazinha bem aqui, assim. Um trincadozinho pequenininho, mas tem. Então, sempre que nós fizermos a abertura aqui, nós temos que arriar ele, né? Para ele não bater com força. Isso aí é um detalhe muito importante que eu estava verificando. E aí ele vai ter uma preservação maior, né? Que ele não é barato. Se for fazer uma troca disso aí, não vai ser barato. Então, é abrir e fechar a riano com o auxílio das mãos, né? E ter muito cuidado. Observar que isso aqui também dá problema. Mas também consegue encontrar no mercado livre. Esses puxadores aqui, no caso, essa de compressão aí que faz com que ele desça num ritmo bem lentinho. Então, é isso aí que eu queria mostrar. É essa parte aí desses protetores aqui que colocam nas maçanetas e também no retrovisor. Porque quem anda em estrada de chão, chácara, talvez o local é um pouco apertado, o ambiente vai passar aqui galhos, né? A árvore vai arranhar aqui o retrovisor dele. Então, era isso aí que eu ia mostrar para vocês. Realmente é um carro muito robusto, mas nós temos que ter a preocupação com a proteção preventiva para não ter as corretivas, tá bom, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar no meu canal sobre a robustez do carro, que realmente é comprovada, mas esses cuidados, esses detalhes que nós podemos fazer, que vai fazer com que o carro tenha uma aparência melhor. Mas a minha usa toda a prova. Ando dentro do Brasil todo, vou para a Amazônia, vou para São Paulo, Rio. Então, é um carro que realmente é bom para estrada, para terreno, para qualquer local. Mas desde que nós fazemos todas, uma manutenção preventiva para evitar as corretivas. Tá bom? E aqui eu estou encerrando essa filmagem e dando uma boa tarde a todos que estão vendo o vídeo aí e, às vezes, alguma coisa que foi importante eu falar. Tá bom? Obrigado.